E aí, tudo na paz? Aqui é Fernando Schentz e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal E-Rock. Já fazia um tempo que eu não apareci aqui, na realidade desde maio de 2021, quando eu gravei o último vídeo falando sobre os livros do Steve Rowe e do Michael Sweet. Muita coisa aconteceu de lá pra cá e eu tive que deixar o canal um pouco de lado pra dar atenção a uma pessoa especial, que é o motivo da gravação desse vídeo, a minha mãe. Sim, ela que foi uma inspiração muito grande em minha vida e também influenciou muito o meu gosto musical. E pra começar com um pouco de nostalgia, eu preparei um pequeno compilado de músicas que ela ouvia em sua juventude e que consequentemente eu acabei consumindo e fui crescendo ouvindo. E aí, tudo na paz? 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 Anos mais tarde, eu tive a honra de participar da gravação do DVD da Stauros O Vale das Sombras, lá em Itajaí Algo inimaginável para quem começou a ouvir a banda com aproximadamente 10 anos de idade Minha mãe também ficou muito feliz quando eu consegui tirar uma foto com o Michael Sweet e toda a banda Striper na época Na apresentação do Tropical Butantan em São Paulo, em 2019 Nesse mesmo dia, eu tive a honra de encontrar pela segunda vez a banda Sueca Narnia Algo que eu conto em dois vídeos aqui no canal Estou deixando o link nos cards e na descrição para você ver depois como foi essa experiência fantástica E fora isso, eu tive muitas experiências legais Como trocar ideia com o Broder Simeão em uma cidade extremamente pequena aqui do interior de São Paulo Ou participar de um show da Oficina G3 depois de muitos anos e várias oportunidades perdidas E muitas outras coisas Mas voltando ao assunto que eu comentei lá no início do vídeo Sobre a minha última aparição ter sido lá em maio de 2021 De lá para cá eu só lancei alguns cortes Shorts para ser mais específico aqui, lá no TikTok Mas recentemente alguns vídeos novos aqui no canal em que eu não apareço Formato que você vai ver com mais frequência aqui também Mas enfim, eu tive que dar uma pausa por algo inesperado Lá em novembro de 2020, minha mãe teve que passar por uma cirurgia E tirou parte do pâncreas Porque alguns diagnósticos apontavam que poderia haver alguma coisa maligna ali Mas as biópsias não davam em nada, sabe? E após a cirurgia, constatou-se um adenocarcinoma Já estava em estágio 2 Mas ela fez várias sessões de quimio e radioterapia E após alguns meses, vários diagnósticos, ela foi considerada curada O tempo foi passando e entre julho e agosto de 2021 No ano passado, minha mãe começou a sentir um mal estar Justamente na época que eu estava preparando material novo para lançar aqui no canal Correndo, já foi fazer alguns exames Esses que já eram constantes Naquele momento, deram uma alteração muito grande Algo totalmente inesperado Com muita prioridade, começou a correria então Para descobrir o que estava acontecendo E após alguns dias internada e vários diagnósticos Constatou-se que ela estava com câncer de pâncreas Nós ficamos todos preocupados Porém, ela estava firme e disposta a enfrentar qualquer tratamento Ou algo que os médicos propusessem Mas não era só isso Após vários diagnósticos, constatou-se Que esse câncer tinha retornado com força total E já tinha se alastrado para o fígado A famosa metástase Com todo esse cenário, ela foi classificada como um paciente paliativo Ou seja, os médicos dariam todo o suporte Enquanto ela estivesse viva para o bem-estar dela Mas sem perspectiva de cura Porque a doença já estava no estágio avançado Foi um período muito tenso Eu e meus irmãos nos dobramos muito para cuidar dela Revisando no hospital como acompanhante Quando ela estava internada E cuidando como se fôssemos enfermeiros Enquanto ela estava em casa de alta Ela já tinha passado por vários momentos em sua vida Altos e baixos Enfrentado muitas lutas Teve cargos em algumas igrejas que congregou Como tesoureira Professora de escola bíblica dominical Regente de círculo de oração E outras coisas Agora encontrava-se debilitada Até chegar ao ponto que não tinha mais força para se levantar Foram meses que pareciam anos Mas ela não se esqueceu de uma coisa muito importante A fé Algumas pessoas da igreja iam visitá-la E saíam de lá maravilhados Dizendo que ela não precisava vê-los Eram eles que precisavam vê-la Para sair de lá mais fortalecidos e confiantes Tamanha a fé no Deus Todo-Poderoso que ela tinha E houve uma vez que ela foi internada E recebemos a notícia de que provavelmente Ela não voltaria mais para casa Aquilo me abalou bastante Porque eu não queria receber a notícia De que ela teria partido sem poder me despedir Porém na última visita que fiz a ela A doutora responsável conversou com a gente E disse que sentiu que ela precisava de alta Precisava ir para casa porque tinha algo a resolver E nesse mesmo dia A noite já estava em casa de alta E ela que estava quieta no hospital Já havia vários dias Começou a falar de uma forma totalmente diferente Algo atípico Quis mandar mensagem para várias pessoas Áudios Conversou bastante No dia seguinte surgiram várias preocupações em sua mente Ela estava muito preocupada Sobre como a gente ia administrar as coisas aqui Com a falta dela Como ficariam as coisas aqui sem a presença dela E a gente conseguiu conversar E colocar um ponto final em todas essas preocupações Que estavam na cabeça dela Após isso ela entrou no modo de transição E ficou assim até o dia seguinte Disse poucas palavras Depois de um momento muito emocionante Em que a gente estava ouvindo algumas músicas ali com ela Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Eu sou o farol Que conduz Que conduz você no vento Que acalma a tempestade Escute o que eu estou dizendo Sossegai Sossegai Como anjos viverão Descultando Plena luz Os que lavaram Seus vestidos No sangue De Jesus Nossos olhos Lá gemidos Não haverá E às onze e meia da noite Do dia onze de novembro De dois mil e vinte Um Depois de um culto De aproximadamente vinte minutos Em seu leito Onde estávamos eu Meus irmãos Nosso grande amigo Pastor Oráculo Sua esposa Cristina Mais um irmão Depois de uma palavra do pastor Que disse algo como Irmã Lia Vai na frente E nós nos encontramos Do lado de lá Então como numa cena de filme Ela fechou seus olhos E descansou no Senhor Naquele momento Sentimos a presença Do Espírito Santo de Deus E uma paz interior Tão grande Consolando nossos corações Algo sobrenatural Tirando toda tristeza e dor Nos dando conforto De forma instantânea A saudade fica Mas como ela mesma disse Meses antes de partir Vocês vão ficar aí Vão olhar as fotos Ver os vídeos Vão chorar Vão sorrir Vão sentir saudade Em nenhum momento Ela ficou reclamando Da sua situação Claro que tiveram dias De tristeza Talvez algum questionamento Mas ela sempre Estava firme na fé E dizia que estava Na dispensação do Senhor E é com esta singela Homenagem A esta mulher Que me carregou Por meses no seu ventre Que estava sempre De joelhos Orando por toda A nossa família Que demonstrou Sua coragem Sua fé gigante Que eu termino Esse vídeo E você pode ter passado Ou estar passando Por várias situações Independente de tudo Não se deixe abalar Por qualquer coisa Deste mundo Mantenha a chama Da fé e da esperança Acesa no seu coração Agradeça todos os dias A Deus pela vida Por tudo que você tem Seja grato Todos os dias Confie nele E ele tudo fará Por você Ela cumpriu Sua missão Aqui na terra E nos deixou Vários ensinamentos E um belíssimo Exemplo de fé E perseverança Eu sou o farol Que brilha na tua vida Que muda a sua história Que sara tuas feridas Eu sou o farol Que conduz você no vento Que acalma a tempestade Escute o que eu estou dizendo Sossegai Sossegai